Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 20 do livro de Jó, um capítulo bastante interessante também. O verso 2 já nos ensina que não devemos responder com os pensamentos agitados. Devemos sempre procurar levar a paz e clamar a Deus para que possamos ter sempre mansidão, o que não é fácil, mas que com o poder do Espírito Santo é possível. O verso 5 diz que o riso dos ímpios é passageiro e a alegria dos ímpios dura apenas um instante e isso é uma pura verdade. Quem já andou longe de Jesus sabe que a alegria do mundo é fugaz, passageira, superficial. Portanto, corra para os braços do Pai e entenda que o fruto do Espírito também é alegria. Portanto, a alegria verdadeira pode ser desfrutada e existe na companhia de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. O verso 7, a vida sem Deus é, nas palavras de Zofar, como excremento. É forte isso, mas ele fala a verdade aqui, o amigo de Jó. O verso 11, o vigor da juventude um dia se vai. Comece agora a escrever uma história bonita com Jesus, uma história que durará para sempre. 19, ai daquele que oprime e desampara os pobres. 20, o tesouro do ganancioso não lhe traz paz e não pode salvá-lo. 23, Zofar também prega sobre fogo e enxofre, aquele velho conhecido Evangelho do Medo. E 29, Zofar tem razão na descrição que faz do destino dos ímpios, mas erra feio ao associar isso com a história do justo Jó. Eu reafirmo aqui que quando esses amigos de Jó falam, e o próprio Jó muitas vezes, nós temos que levar em conta todo o contexto bíblico para saber se eles estão falando algo que está de acordo com a vontade de Deus, com a inspiração, ou se é pura opinião deles, mera opinião deles. Temos que ter esse discernimento, saber interpretar corretamente, para perceber realmente aquilo que podemos extrair de princípio para nós, e aquilo que temos que rejeitar por ser apenas opinião humana. Agora, aguardemos, eu já disse isso e repito, logo, logo Deus vai se manifestar, vai falar, e assim nós veremos uma série de verdades sendo proferidas não mais por lábios humanos, mas pela boca de Deus. Continuemos aprendendo as lições profundas do livro de Jó, e apliquemos na nossa vida os princípios que podem e devem ser aplicados. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.